E aí pessoal, beleza? Tô aqui hoje pra dar dois recados rápidos pra vocês, tá bom? Os dois aí concernentes ao futuro do canal aí. Achei o dia de hoje oportuno pra postar esses dois recados porque eu não deixei nenhum vídeo pronto pra falar a verdade, né? Não deu ontem, eu não tava em casa, não deu tempo de gravar. Então eu vou postar esses dois recados hoje, bem oportuno. O primeiro tem a ver com a nova série do canal, com o Iron Arm, tá bom? Que vocês viram aí que eu tô postando, postei dois teasers, postei um trailer. É de Mountain Blade, como vocês viram. Já vou dizer aqui, se caso alguém não sabe ainda, é o A Clash of Kings, se caso vocês ainda não viram. Então, deu pra ver nos trailers, né? Que é o A Clash of Kings. Eu vou explicar pra vocês certinho como vai ser o Iron Arm. Porque tá um mistério, postei eu não falei, certo? Então eu acho que agora é uma oportunidade boa pra eu falar, tá certo? O que vai ser o Iron Arm? O Iron Arm vai ser uma série de Mountain Blade Warband no Mojo A Clash of Kings que eu vou fazer uma inovação no formato dela, certo? Ela não vai ser dessas aí que vocês estão... Assim, os vídeos vão ser como vocês estão acostumados. Beleza, vou jogar, vou comentar, vou narrar, mesmo jeito. A diferença vai ser no formato, como eu disse. Como é que vai ser então? Ela vai ser uma série dividida em várias temporadas, certo? Essa aqui foi o que eu pensei pra ela. Então, ela não tem meio que um limite de quando ela pode acabar. Então, a primeira temporada já tá gravada inteira, certo? É o que vai estrear agora, dia 6 de setembro, certo? Daqui a duas semanas, que eu tô postando esse vídeo no domingo, certo? E como é que vai sair os episódios? Vai sair todo domingo, a partir do dia 6 de setembro, ao meio-dia. Então, dia 6 vai ter o episódio, no outro domingo vai ter outro, no outro domingo vai ter outro. Vai sair todos ao meio-dia. Entenderam? Então, todo domingo, ao meio-dia, sai um episódio de Iron Arm. Essa primeira temporada teve 10 episódios, certo? Cada um com mais de 40 minutos, certo? As próximas é capaz de ter mais. Nessa primeira eu consegui controlar mais os números de episódios. Então, o que vai acontecer? Ao final dela, eu decido pra vocês se eu renovo ou não pra segunda. Simples assim. Então, eu gravo a segunda. Nada me impede de começar a gravar antes também, tá? E... Estabeleço uma data pra começar a segunda, né? Posto mais teasers, posto mais trailers e... Beleza, vamos pra segunda. Gostou? Teve audiência? Bora pra terceira. Gostou? Teve audiência? Bora pra quarta. Bora pra quinta, entendeu? Assim. Que ela vai funcionar. Então, eu achei o A Clash of Kings, um mod que fez muito sucesso no canal, como um mod que poderia dar certo pra eu colocar esse formato. Até porque é o formato de série de televisão, principalmente do Game of Thrones, que é o background aí do A Clash of Kings. E... Será assim, certo? Espero que vocês tenham entendido bem como vai funcionar. É lógico que... Por exemplo, no começo eu não fiquei enrolando criando personagem. Eu fiz uma abertura editada pra contar a história dele. E... Enfim, e aí vai. Então, quando uma temporada chega num ponto alto, naquele ponto legal, eu encerro e bora pra outra temporada. Certo? Então, se vocês quiserem continuar vendo a série até quando tiver pano pra manga aí, vocês podem... Vão assistindo. Que tá dando audiência, meu. Eu vou renovando. Vai ser basicamente assim. Então, bom. Isso que é o Iron Man. Daqui é uma... Uma semana exatamente. Que é uma semana antes da estreia, né? Que semana que vem, se eu não me engano, é dia 30 de agosto. E... Vai começar dia 6 de setembro. Eu posto o último trailer. Que aquelas cenas que vocês estão vendo no trailer são todas as cenas do... Que vão estar na série mesmo, tá? A série... A primeira temporada já tá toda gravada, certo? Deu mais de 7 horas de vídeo. Então... Eu vi o tempo certinho lá. Todos os vídeos dá quase 8 horas aí. Então... É... Tá legal. Tá com muitas batalhas. A história do personagem do... Do... Do personagem que eu criei. Tá legal. E o ponto que eu parei a série foi um ponto legal pra começar a segunda. Então... Se vocês gostarem dessa primeira, assistam ela. Porque... Assim eu renovo ela e a gente vai seguindo aí, tendo o Iron Man. Até quando tiver pano pra manga aí. Vou falar tudo isso no primeiro vídeo. Não assim, de forma tão completa. Mas eu vou falar tudo isso no primeiro vídeo da série, beleza? Então é isso que o Iron Man vai ser. Pra todo mundo aí que tava em dúvida. A segunda coisa. Valiant Hearts The Great War. Alguns inscritos meus, faz tempo já, sugeriram pra mim pra eu fazer o Valiant Hearts. Falaram pra mim. Faz o Valiant Hearts, joga o Valiant Hearts aí. Fui buscar o jogo. Fui ver, né, certinho como é que ele era. Assisti um gameplay ou dois. Gostei e decidi gravar. Comecei a gravar mês passado. Acabei já de gravar essa semana agora. Acabei. Todos os vídeos de Valiant Hearts The Great War já estão prontos, certo? Eu só não comecei a postar ainda. E eu já estou avisando pra vocês aqui que vai ter Valiant Hearts The Great War no canal. Deu 16 vídeos ao todo, certo? Eu zerei o jogo do início ao fim. Pra quem não sabe, é um jogo baseado na Primeira Guerra Mundial. Tem uma história. Ele é cartunizado. Foi lançado na Ubisoft ano passado. Para uma homenagem à Primeira Guerra Mundial, que foi o Centenário ano passado. Jogo bem legal. É o estilo puzzle, ou seja, você tem várias coisas pra decifrar no meio dele. Conta a história de personagens bem legais. Eu gostei. Gostei muito. Então, Valiant Hearts vai ser aí uma atração no canal também. Tô avisando que vai ter, certo? Mas não vai ser começado a postar agora de imediato, embora a série já esteja pronta. Eu sei mais ou menos o meu calendário pro segundo semestre. Eu vou começar a lançar quando eu ver que as coisas estiveram um pouco mais apertadas pra gravar. Então, podem esperar lá pro meio de setembro, ao começo de outubro, o início da postagem dessa série. Mas eu já tô avisando que ela vai sair, certo? Então, provavelmente em setembro ainda sai, certo? Do meio pro fim. Não esperem uma coisa muito imediata. Esperem pra daqui a um mês, talvez um pouco menos, o primeiro episódio. Mas são 16 vídeos, ou seja, vai demorar um pouquinho pra acabar de postar ela. Não vou postar em ritmo frenético, né? Eu deixei os vídeos prontos por prevenção. Então, vai ter Valiant Hearts The Great War também. Se você não conhece Valiant Hearts, se quiser dar uma olhada antes da série começar, ou se você quiser esperar, não importa. Eu só tô avisando que vai ter Valiant Hearts. E são esses dois recados que eu queria dar pra vocês hoje, certo? Deixa aí, pode deixar nos comentários aí o que vocês acharam. São esses os dois projetos futuros pro canal. Fora que quando lançarem também o Mojo Game of Thrones com a Clash of Kings, eu pretendo fazer a série, já que a minha casa Baratheon falhou, né? Que eles não lançaram a nova versão ainda. Então, eu tô vendo que tem muita gente me perguntando nos comentários se não vai voltar, se vai voltar. Vai, eu quero voltar a fazer, mas tem que lançar a nova versão do Mojo. Eu visitei o Mojo DB ainda essa semana e não tá lá, certo? Então, esse é um recado aí meio do lado. Mas os dois principais, como o Iron Arm vai funcionar, espero que vocês tenham entendido. E que vai ter Valiant Hearts. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, desses dois recados aí que eu dei. E, bom, até a próxima. Falou!